Pessoal, de novo, eu tô aqui gravando esse outro vídeo Que minha mãe tá mandando eu abaixar a cabeça Porque o que mesmo, mamãe? Ah, sim, pra ela fazer um penteado bem bonito Olha como eu tô linda É o filho? Mamãe tá... Ai Ah não, isso não é não Só foi uma piadinha engraçadinha Olhem como é a minha... Olhem como é a minha cabeça O quadro Primeiro quadro Vejam Isso não é mais uma piada É uma esperta Eu parei desse vídeo Ai, 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 meu olho, meu olho Anota não Como o meu cabelo tá bonito Tchau Mas a gente vai fazer outro vídeo depois Porque a gente tá fazendo o meu penteado Né, mamãe? Aham Tô vendo aqui no vídeo Eu queria que o meu cabelo crescesse mais Tchau 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 Tchau